E todo esse processo acontece de forma que é invisível, por isso que a gente fala que é do nada, por isso que a gente não percebe isso acontecendo. E toda a base para isso é porque você já está dentro de um comportamento ansioso, dentro de uma forma de pensar e ser ansiosa, no negativismo. Então você já começa com uma série de pensamentos que são negativos, pessimistas e com base em uma reclamação, um queixulo. E tudo isso, como a gente não é treinado para observar, passa desapercebidamente. Exatamente. É como se não existisse, porque eu não fico prestando atenção naquilo que eu vou pensando, naquilo que vai acontecendo. Normalmente é como essa chuva que está vindo agora para nós aqui em Deatuba. Parece que é do nada, porque a gente estava fechado dentro da sala e nós não acompanhamos a mudança no céu. Então para nós é como se de repente a gente tivesse um sol e abriu a janela daqui a pouco, começou os trovões ver... Nossa, está chovendo, como assim? Isso acontece exatamente dentro de você. Você não percebe as mudanças no tempo interno, que às vezes já vem vindo há um tempinho, né? É o copo que vai enchendo. Aí cai uma gota sem você perceber e extrava azul. Música 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 Música